Vamos lá! Me achei de novo Em você socorro E vi mais uma vez Que não sabia nada Conhecer o bem Falar de amor Sem mau sentimento Maldade ou dor Conhecer o outro Me ver de verdade Quero só pensar Em te querer O bem Agora Quando achei você Eu me perdi de amor Quando achei que sabia tudo Me perdi de você E até de novo Quando viajei em mim Me achei de novo Em você socorro E vi mais uma vez Que não sabia nada Conhecer o bem Conhecer o bem Falar de amor Sem mau sentimento Maldade ou pudor Viver só hoje Sem saber a hora A mulher é depois Minha vida é agora O que é a mulher E aí O que é a mulher O que é o lago do Xisney? O que é o lago do Xisney? O que é o lago do Xisney? Tchau, tchau.